Eu lembro que essa fase que a gente acabou de fazer tinha um ativo de conseguir entrar no Vault sem nem encontrar ninguém, nem jogar praticamente. Quem que eu não usei ainda? O Loxman. O Loxman teve a ver as portas muito rápido do que tem trava. Ah, eu já joguei com todo mundo. F*** esse caldo. Vamos! Gentula. Ah, a gente vai. Acho que é nessa fase que a gente pega o personagem novo. Ah, quem? O Gentula. Ah, tá. Eu achei que era o telefone. Claro que o Gentula eu falo. Oui, oui. Por que não? Eu realmente espero que o microfone esteja pegando bem o som disso. Imagina a gente terminar de gravar e eu vou checar. Não, beleza. Então eu vou colocar lá e escuta quase nada. Não, mas aí você não usa coisa pra... Você escuta, mas tá extremamente baixo. Eu vou pegar um Band-Aid. Eu peguei um Band-Aid. Band-Aid. Band-Aid, rio-allies ao redor. Ah! Rio assim, você tá morto. Eu tenho só o cadavrezinho no chão, só o esqueleto. E aí você... e deu mesmo. Ah, é? O que eu tô fazendo? Eu tô com o molho. Eu também tô fazendo tudo errado. Ah! É, mas são... são Magic Bandages, né? Esqueci aqui o oito. Ah... 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 Ah, realmente dá um disguise, ó. Maridade dá. Só que você tá gastando seu disguise. Isso, eu tô no banheiro. Ah... 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 Eu usei a janela do banheiro. Pra sair. Eu não... Eu não... Eu achei que isso não era uma porta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah... Que? Ele falou que o diante... Uh! 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 Vê se que isso não é uma porta. Ah, isso não é uma porta! Eu vou pegar um troféu aqui. Não sei. É, eu tô na escada. Você tá travado aí? Não, eu tô na saída pro second floor ali de baixo. Só que é só pra não... Ninguém ficar me perseguindo. De cima? Ah, pro baixo! Ah, não! Voltou! Ah, não! Ele só foi desligar o Alarm que eu desliguei. Eu preciso de dois. Alguém desligou o... 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 Qual caminho que eu faço aqui? É... O... Pra baixo. Depende do que que você quer. Pra chegar onde eu tô, você vai pro lado. Já é. Tem um pianista ali vendo a gente. Não! Ele tá olhando pras teclas. Ele viu! Ele tá olhando pras teclas do piano. O... 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 A hora de quebrar a parede é esse. É... Ai meu Deus, eu não posso sair. Não posso sair? Ou só aquilo lá? Ai, eu posso... Ah, eu não posso sair. Não, então. Porque ai... Ele tá chegando no segundo andar. É, então. Vai pular. Ah! 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 Não posso fazer nada no fogo. Ah, droga. Ok, onde que é o terceiro andar? Você não está vendo nada. Você não está vendo nada. Eu vou para o home theater. Passar do lado do guarda. Nossa, ele é cego! É, se tem um certo death, você já tem que se dar um dia. É, é, eu não vou fazer nada com isso por aqui. Ah, a saída está ali. Ih, você liga para fora aqui. É, tem esse negócio na library. Ah, não, eu tenho que tirar os dois. Eu peguei outro band-aid. Se você morrer duas vezes eu posso... Ah, não, eu não quero quebrar o sofá. Ah, ok, isso não funciona. Que bom. Pode ser bom. Me esconder no arbusto, na cara dele não funciona. É, não, se ele te abriu... Ixi. Nada. Ui, que sorte. Achei um dos guys ali. Pronto? Pronto. Era um fã. Quê? Era um fã ligando. É, certeza. Bom, isso é dito isso depois, né? É... Eu pensei em ficar fazendo piadas, mas esse aí é o vídeo de cá mesmo. Com certeza. Ok. É... É... Nossa... É... Eu não lembro o que tá acontecendo. Ok. Tá. Ah... 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 Hum... Você conseguiu pegar aquele? Peraí. Sai daí, sai daí, o cara tá te vendo. Ah, tá. É, precisa fazer uns buracos pra não precisar nem desligar a luz. Só que ó, o cara até tinha o filme, né? Agora eu vi. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Por quê? Ah, você já pegou o coiso? Eu ia pra... Você tinha esvaziado o coiso? Eu ia pra porta agora. Ah, achei que você não tinha esvaziado o cofre. Isso é um cofre? É, um cofre aqui, ó. Ah, meu deus. Vamos rir. E assim, eles só... Eu nem... Eu nem vi o cofre. Ó, vai lá. Mexe no cofre. Eu vou desligar. Calma. Só que agora o problema é que eles vão começar a vir porque tem um alarme. Não. Não tem nenhuma moeda sobrando. Não, já tem o zero ali. O único problema do Molo é que ele faz barulho com isso, né? Não chama atenção dos guardas. É, enfim. É, mas eu não sei. Eu acho que eu morri porque alguém desligou a luz. E... Chamou mais guardas. Agora eu sou o Gentleman. Eu tô sangrando. Eu tô sempre... Eu tô sempre... É? Vem cá. Pera, o objetivo dessa missão era... Acho que agora é embora. Só pegar o Gentleman? Sabe aí, sabe aí. Eu tô aqui, ó. Ele... Quando eu fico na frente dele, eu fico pra ele como é que ele não ir. É menos do que o... Aí quando eu tô escondido, ele volta. Ah. Então eu consigo passar tranquilamente, pegando todo o dinheiro... Blá, blá... E aí? Nossa, sem medo. E aí ele volta. Você recuperou sua vida? Recuperei, mas eu ainda tô sangrando. Vou mostrar que você correu nessa fase. E aí a gente tem que ir e descer mais um andar, né? Ah... Sim. Sim. Porque... A gente não aguenta um pulo do segundo lugar. Ah... O quê? Ah... Não, sai da minha frente. Ai... Eu já tô sangrando. Ó... Agora cuidado aí, gente. Eu tenho um cara lendo aqui pra você. Não. O que é isso? Eu tô parado aqui. Eu não tô vendo nada. Tchau. Por que a gente foge agora? Eu não sei. Eu tô usando esse arbusto porque eu tinha que era daquela parede lá. Ah... Volta pra você. Acho que é aqui em cima. Eu não faço ideia. Ai, eu não tô. Que bom. Ué, esse é o cara da prisão, eu acho. Porque tinha um guarda digitando lá na prisão e agora ele tá aqui. Ah... Ele tá sempre mandando os e-mails pros pais. Eu posso carregar uma arma? Posso matar? Ah, eu não tenho arma. Vou levantar ele. Ok, eu vou pra esquerda. Ah, eu consegui. Ah, tá aqui. Ah, peraí, eu só... Eu vou pegar mais band-aid. Ah, eu não posso pegar por band-aid. Pegar arma. Eu não posso pegar. Não tem arma nenhuma. Ah, eu vou matar ele aqui. Ah... Ah, não. Ah, eu não posso mais. Ah, eu ia tentar se o jogo tivesse mentido. Poxa. O cara vai lá, vai roubar o carro. Ah, vai lá. Aí ele sai. Não, não. Eu quero realmente roubar esse carro. Deixa eu abrir. Eu não sabia que ia roubar o carro. Eu não sabia que ia roubar o carro. Como não sabia que ia roubar o carro? Era o nosso carro e a gente pôr na frente. Tinha dois carros. Os dois tinham o mesmo ícone nele. É, então. Cada um pegou um. Aí um. Ele te levou. Ele te levou. No banco de passageiros. Quem que vai distrair o carro pela cidade? Como é que ele vai causar uma distração? Ah, eu não sabia que... É, eu sou um primo. Você quer ir de Gentleman? Porque você tá fazendo. É, eu vou de Gentleman. E eu vou com o... Gentleman me parece ser divertido. Pode fazer erro. É. Eu vou com o Lookout pra você saber onde que você vai. Beleza. Eu ainda não vou ver direito. É... É um... Iate? Iate. Iate. É, acho que tem que ser um iate. Peraí, o Lookout pra uma mulher? Ele falou uma do museu. Ah, eu não preziu atenção. Não pesquisou aqui no Google. Não. Por que que o Cleaner aparece? Ele não fala nada. Aham... Mônaco, personagens, mulheres. Sério que você tá usando... Eu não sei qual que... Como você chama? É, eu acho que tem... Comando de voz. Mônaco, Lookout, character. Por que que eu ia... Mônaco, Lookout... Para de fazer isso. Digita com essa droga. Eu tava com o controle. Digita com a mão esquerda. Mônaco... Não. Lookout... Character. Me diz que ele procurou não. Ele procurou a Mônica. Ah. É, Mônica. Não. Eu... Peraí, como é que é? Tá vendo? Ok. Por que que o... 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 ele tivesse lido em vez de ficar pesquiando coisa no Google. A gente, talvez, talvez... Falei anteriormente. Mas... Por que que ele teria colocado as surpresas lá? Não. Talvez a policia tão no barco dele. Ah, talvez a policia tá no barco dele. Porque ele é um... O ellasen:"Gentleman. 相unde fugitivo da policia." A gente vai fugir de Mônaco! Ready? Não. Pera que eu não posso mostrar o que o Google realmente procurou, por que eu estou rindo tanto? Eu posso pegar outro crossbow? Ah! Você quer usar um crossbow por mão? Aqui tem um cachorro, não é? Os cachorro é inferno, porque ele sente seu cheiro, então não adianta se esconder, mas os cachorros, se não me engano, eles não passam por aquelas passagenzinhas apertadas para esses todos aqui, então dá para confundir eles com isso. Tá. Por que eu não posso usar dois crossbow? Ou seja, você pegar um personagem que confunde humanos e ainda quase tem um monte de cachorro. Ou a gente faz lá o cruel, tipo, dá um tiro no cachorro, mas tudo bem. Como tranquilizante? Como tranquilizante. Não é isso que eu juro. Ah! Quero entrar. É! É! Eu vou para as blocas. Blocas. Ah! Em dois eu venho mais rápido. Eu sinto que soubesse é um problema, por que eu não vou saber como falar em português. O que é que eu... Um guarda? Deixa um guarda. É um guarda! É um guarda! Eu só vou carregar um fio por vez. Ah! Esse é a bomba de fumaça! Ah! Não! Tá. Ah! Ele dá! Estou andando por aí. Não sei o que eu estou fazendo. Ah! Vai pegar os dinheiros aí, mano. Ah, cachorro! Tipo... Esse aqui? Esse aqui bem na minha frente? É esse que eu não consegui pegar. Ok. É para você o desguise. Só aumenta o tempo que você consegue. Ah! Uma escadinha. Vamos estudar. Exatamente onde eu achei que ia dar. Uh! Ah! Se eu encostar neles não dá nada. Ah! 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 Se não eu não peguei aquela moeda, tá? Ah! Droga! Água! Ah! Não! Espera! Vou pegar errado. É um tiro tranquilizativo. Ele te deu um tiro de shot! Eu não sei. Eu acho que a gente estava no street level. Eu tenho que dar snake. Eu acho que a gente estava no street level. Eu tenho que dar snake. Ah não! Mas olha! O simbolozinho aponta para cima aquele ouro. Ah não! Pera! Aquilo lá é só pegado! Ou você está sangrando? Ah só pegado! Ah! Então eu não estava sangrando aquela vez. Ah! 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 Pega o alarme. Você é o... A parede de baixo aí na frente deles. Ah! Mas a água está me impedindo. Claro! A água está te impedindo. Ah! 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 Que vontade de dar um tiro de shot! É o alarme a gente te pega de qualquer forma. Aham! Por isso que eu estou seguindo ele. E agora eu estou correndo. Não. Tem a parede. Eu devo precisar da parede. Estou hackeando. Ah! Agora estou hackeando. Ah! O computador estava lá em cima. Você que... Você que eu vou fazer o que? Telepatia? Agora aquilo já tinha passado. Como se esperava que eu estivesse hackeado a distância? Uma piscina? Ah! Uma piscina? É um iate de luxo. Eu não sei o que dizer. A gente está terminando a fase? Ah! Eu queria dar um tiro de shot. Não! Não nada! É só tipo... É... Terminando a fase. Hum! 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 Eu sinto que esse iate vai durar muito. É... Isso não faz engraçado. Deixa eu ver você. Vai com... Eu não sei. É... Não tem um random, né? Falta um random aqui, né? Tem que... Ah! Segurar não vai também. Tem que ficar apertando sem olhar pra tela. Olha lá. Não, eu não ia pro... Como é que ninguém fez? Eu não estou indo pro random. Eu só estou fazendo isso aqui. Eu... Ah! Não, 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 não. Você não queria humor? Eu queria, tipo, todos menos humor. Mas eu não queria. Ah! É, eu quero esse personagem. As interrogações. Contra mais um aí. É, eu não sei. Interrogação, interrogação, interrogação. Opa! É, tem uns personagens ainda mais. Ah, meu Deus! O Red de novo. Ah, realmente. Olha o sprite do look-out. Você quer dizer o look-out? É. É tipo... Da Samus, no primeiro jogo. Aqueles sprites ali, quadrados ali. Ah, não é nenhuma coisa. Como é que você sabe? Esse pixel. É. Esse um pixel. Ready! Abandoned ship. Ah, eu lembro dessa. A gente jogou essa. Uma vez. Tem os helicópteros ainda. Eu morri muito. Porque é fogo. É, tem os helicópteros ainda que ficam te vendo também. Ah! Ups. Tá. Ok. O que é? Eu sou o Moro, né? Eu me achava um lugar aqui. É pra quebrar. Ah! A Shots recuperou. Uh! Uh! Sem o Moro, como é que você faz isso? Ah, helicóptero. Acho que não tem que fazer, né? Acho que não tem que fazer, né? Ah! Ah, tá. A gente tem que fazer o caminho em reverso. É se ele tivesse... Atenção do jogo. 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 Não. Porque, né? O navio pegando fogo. O viagem pegando fogo. Atenção do jogo. Atenção do jogo. Ah, eu preciso recuperar um pixel. Ah, eu não vou correr porque eu estou com o Gentleman. Não, não, mas se você começar a correr, você chama a atenção também. Ah, eu já adquiro. Esconde, esconde. Enquanto ele interroga a soma, ele só está olhando, o problema é quando chega no exclamação. Eu estou andando, eu não sei para onde eu estou indo. Ah, é lá para cima. É o mais eficiente que eu uso. Olha o gato da bandagem aqui. Uma, três, a outra. Eu estou indo para os docks, aqui em cima. O cachorro não para, velho. Sai correndo. Eu estou tentando. Vai. Mas o que a gente quer fazer nas docks? Eu não sei, pelo menos vocês não morrem. Olha, tem um... Vai para os docks! Tem um cara ali também. Toma um soco, você aguenta um soco. Pô, ele sabe onde eu estou. Isso foi muito feio. Sim. Não, foi bonito. Ah, tem um... First aid kit. E... E... Ah, isso é uma porta. Cachorro! Cachorro. Ah, L4. Eu não estou levando eles para você. Não! Eu não sei para onde eu tenho que ir. Tem gente batendo em mim. Eu ainda estou botando sneak. Eu saio pisando no fogo ali. Street level! A gente tem achado Street level? Eu não sei, eu estou procurando saídas. E eu matei um... Você não viu? Não, eu dei um tiro. Porque senão eu não ia ter tempo de sair. Eu não sei, vai ser uma das bandeiras. Correndo... Ahn... Airhouse... Era aqui que a gente começou, né? Era mais ou menos. Aqui depois... Cachorro! 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 Porque aí, por exemplo, o cachorro não sabe que eu entrei aqui na parte de cima. Ele não sabe onde eu saí. Porque ele... Tem muitas saídas desse tudo. Helicóptero. É, o helicóptero fica me indicando onde toma. Eu vou pro caminhão de bombeiro! É que é por onde a gente vai fugir. Eu vou... Ah, me queimei. Vambora. A gente fez tudo muito errado, muito feio. É, não sei. Eu acho que foi o melhor que eu já fiz. Eu tô vendo... Vira essa linha debaixo do pickpocker. Porque parece que ela não tá terminada, né? Só fiz... É, vamos fazer essa, ó. Porque... Agora que você já entendeu como funciona o jogo... Essas aí... Tem um troféu só de single player, mas não de multiplayer. Mas... Tem de ver que tá indo todas? Tá bom. A gente vai chegar aqui depois. Beleza. E aí talvez até lá você entenda melhor o jogo. Vê, talvez até lá você entenda melhor o jogo. Você não tem ideia do que você tá fazendo ainda. Não. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu só tô indo. Eu também não sei. Ah, se a gente vai... Sei lá, não sei o quê. Acho que eu vou ficar com um gentleman, Porque pelo menos eu vou andar na frente das pessoas e demora 3 segundos para perceber que tem gente onde ela pra falar Tá, eu vou com um bolo abrindo buraco Ó, se a gente começar a ler, a gente deve entender A gente tem que achar um maluco dentro do hospital Ok